Já estamos de volta para todo o Brasil, este é o programa Edelson Moura na TV. Eu quero agora falar com você do Dor Cifoi. Este é um produto para dores da saúde com beleza. O Dor Cifoi é um gel massageador com sete ervas, arnica, andiroba, cânfora. São produtos maravilhosos que a saúde com beleza distribui. Para todo o Brasil e este é um destes produtos. Porque não é somente o Dor Cifoi, nós temos também o pós-sol da saúde com beleza. Que você usa depois de pegar muito sol na praia, pode usar o nosso pós-sol. Também toda esta linha de produtos saúde com beleza que você pode estar levando para a sua cidade. Pode estar levando para revender, ser um representante de saúde com beleza na cidade onde você mora. Você pode estar ligando para 6135-3269-93. Levar este belo produto que é o Dor Cifoi. Passou na dor, a dor vai embora. Este é o Dor Cifoi da saúde com beleza que você pode também estar revendendo aí onde você mora. Com toda a nossa linha de produtos. Saúde com beleza. Você pode também acessar o nosso site. Saúde com beleza.com.br Eu agora vou trazer uma atração, uma banda belíssima. Que vou trazer para vocês, apresentar esta banda para todo o Brasil. Senhoras e senhores, no palco do programa Edelson Moura da TV. Dom Ramon! A boca seca, os meus olhos irritados. Já faz tempo que eu não sei o que é respirar salgado. De pedra em pedra na beira do mar. Sem pretensão, intenção de se chegar em algum lugar. Por aqui o pescador é do asfalto. Sorriso no alto e a poeira que respira do ar. Lembrada com alegria, um bocadinho com a família. É o seu peixe cada vez mais destino. Do mar. Do ar. É o que ele tem de graça. Do mar. É o que ele tem. Na casa da Maria, que mora no Jatinga. Seus filhos em volta da mesa agradecem por morarem lá. Na casa de Francisca, que mora no Setoró. Seus filhos em paz satisfeitos agradecem por estarem num lugar pior. Por aqui o pescador é de asfalto. E o sorriso no alto e a poeira que respira do ar. Lembrada com alegria, compartilhada com a família. É o seu peixe cada vez mais destino. Do mar. Do ar. Eu quero ir bem de graça. Do mar. Eu vou orar pra mim a Santa Maria. Fazer promessa ação. Seu bastião. Andar na grama seca de Brasília. Fazer poesias e botar na canção. Eu vou orar pra mim a Santa Maria. Fazer promessa ação. Eu sou Sebastião. Andar na grama seca de Brasília. Fazer poesias e botar na canção. Do mar. Fazer poesias e botar na canção. Fazer poesias e botar na canção. No, bathing 상, ela... Atar na canção. Nadar na canção. Fazer poesias e botar na canção. Fazer poesias e botar na canção. No Brasil, entre as caixas, há um aviso, um buraquinho, um precipício cada vez mais difícil de saltar Da Ceilândia, Asa Norte, Braslândia e o Pénorte, e os ricos pobres do Cruzeiro e do Guará A Brasília é eletista e a Brasília é comunista, nossa riqueza cultural Por outro lado, o racismo, preconceito e indiferença, heranças podres do meu Brasil colonial Tu há o que ele tem de graça? Eu vou orar pra minha Santa Maria, fazer promessa a São Sebastião Andar na grama, chega de Brasília, fazer poesias e botar na canção Eu vou orar pra minha Santa Maria, fazer promessa a São Sebastião Andar na grama, chega de Brasília, fazer poesias e botar na canção Eu vou orar pra minha Santa Maria No mar Tom Ramon, que beleza Bom com você? Tudo bem Tudo tranquilo, com você também? Tudo ótimo Você vê que nós jovens, quando a gente se junta assim, todo mundo se parece A juventude é uma coisa impressionante Vocês são de Brasília? De Brasília É uma banda de rock Sim, banda de rock Nós estamos já na estrada mesmo, se for contar Desde o início da banda, já tem o que? Dezoito anos Dezoito? É, por aí Ah, por isso que esse daqui já está de cabelo grisalho Só que a banda... Charme É charme Só que infelizmente a banda teve uma ruptura em 2007 Deu uma parada Isso, aí parou E a gente voltou agora em 2016 E estamos no circuito de novo Por que o nome Tom Ramon? Tom Ramon foi o nome escolhido pelo ex-vocalista da banda Ramon era uma pessoa? Tiago Não Não Ele estava assistindo, sem muitas pretensões, um episódio em espanhol do Chaves A minha pergunta não é por nada, é porque lá em Bode com Sede, onde eu nasci Sim O pessoal me chama de Dom Moura Aí eu pensei que tinha alguma coisa a ver com o nome de pessoa, Ramon Tem a ver Tem a ver, né A gente estava assistindo o episódio do Chaves em espanhol E Dom Ramon, para quem não sabe, é o nome do Seu Madruga Entendi Espanhol Aí ele achou o nome sonoro bacana de botar na banda Porque antes a banda chamava Calangada Sim Parecia meio forró Calangada Calangada Parecia forró Não tinha... É Calangada Calangada E aí a gente trocou o nome para... Dom Ramon Para Dom Ramon Ficou bem melhor Brasil Obrigado Aqui no programa Edelso Moura na TV Sertanejo Góspel Rock Chachado Forró Né Você pode vir... Todas as vertentes É, pode vir de qualquer cidade brasileira De qualquer estado Você pode vir cantar aqui no nosso programa Não paga nada É 0800, né Sim A gente agradece Quanto foi que cobraram de você? 6 mil, 10 mil Que cobraram da gente Sim Gasolina Só... É mesmo? Nem a gasolina? Que coisa boa, né Você querendo cantar aqui no nosso programa De qualquer parte do Brasil Você pode entrar em contato conosco através do telefone 61-999-68-5151 999-68-5151 Pode ligar neste número E fazer a sua apresentação aqui no nosso programa E vocês vão cantar de novo Mas vamos antes apresentar a galera aqui Isso Você é o... Eu sou o Daniel Mamute Daniel Eu toco bateria e faço vocal Aqui eu estou sem bateria Você é o... O Rafael Formiga Eu toco guitarra e vocais de apoio Legal E você? Eu sou o Drox, baixista E divido os vocais com batera também Maravilha E você? Sniffing Hoots O Sniff, gente Veio aqui hoje Falou, Sniff Sou o Sniff Hoots Guitarrista Obrigado por ter vindo, viu? Eu te agradeço E vamos assistir mais uma de Dom Ramon Antes de lavar a louça e dar comida Para o cachorro Ela resolveu ligar Disse que estava louca Para sair de casa E que eu podia Levá-la em qualquer lugar Tomei um banho rápido E saí calçando os sapatos A louça suja Pude esperar E não fiquei quanto pobre Do meu cachorro Que passou a noite inteira Sem se animou Entrar no carro Faz cara de brava Mas no fundo eu sei Que é só pra despistar Batendo a porta Já me arrancam um beijo E coloca as coisas No seu lugar Eu não sou de sair assim Mas vou propor o quarto Só pra você e pra mim Ela não quis fazer o quê? Bato pra outro Espero outra chance aparecer Ela não quis fazer o quê? Ficou na linha Que a casa tava não fazer Mas ela não quis Fazer o quê? Bato pra outro Espero outra chance aparecer Ela não quis Fazer o quê? Que a casa tava não conseguiu Tá? Que a casa tava não conseguiu Eu não quis fazer Eu não adorme Que a casa tava não conseguiu Eu não quis medante Eu não quis Qualquer lugar é qualquer lugar Na minha cabeça e fora dela também Juro que me esforcei pra entender a negativa Já tenho sorriso, sussurro do ouvido Mas no fim sempre se esquivar Mas é dela que eu gosto por ela Eu faço tudo e não penso que esse jogo vai me afastar Ela não quis fazer o quê? Quanto pra outro, espero outra chance aparecer Ela não quis fazer o quê? E por aqui é cada um, vai dando pra ver Ela não quis fazer o quê? Quanto pra outro, espero outra chance aparecer Ela não quis fazer o quê? E por aqui é cada um, vai dando pra ver Gente, obrigado Obrigado, a gente agradece o espaço Vamos mostrar o disco de vocês aqui É o último lançamento da banda Isso, esse é o nosso EP, né? O disco demo, EP Tem quatro músicas Sim, e já tá disponível no Spotify, Deezer, todas as lojas virtuais Pra galera que não tem acesso ao disco físico, né? Certo, certo Nas lojas virtuais vocês vão encontrar Spotify, Deezer, Xbox, Music, Google Play, etc Vamos anunciar para o público brasileiro Os contatos da banda, redes sociais, telefone É você o divulgador do telefone? Rafael Formiga Rafael Formiga Qual é o telefone para contratos de shows em todo o país? Contatos com o Dom Ramon é 61-99846-6768 99846-6768 Pode ser pelo e-mail da banda também Sim DomRamonDF, arroba gmail.com Tem o nosso Instagram, arroba DomRamonDF Pode mandar um direct lá que a gente responde também Facebook, que é o arroba DomRamonBanda E estamos em todas as redes sociais Prontinho para ir para o Brasil todo, não é? Legal E à disposição também Obrigado a vocês, muito obrigado mesmo pela vinda ao nosso programa Edelson Moura na TV E voltem quando quiser Será sempre um prazer Edelson Obrigado Muito obrigado Eu faço um breve intervalo E dentro de instantes estaremos de volta com o programa Edelson Moura na TV Até já Brasil